Caleb, a obra do Senhor nos mudou. A nós dois. Está dando crédito a Deus? Por que isso me incomoda? Sempre acreditou em Deus? Se existe um Deus por aí, ele não se interessa por mim nem por meus problemas. Eu não concordo. Eu diria que ele se interessa em mim. Então cadê ele na minha vida? A obra dele está à sua volta, mas você ainda não percebeu. Você não o convidou abertamente. Nas últimas três semanas eu tenho tentado fazer o impossível. Eu tenho tentado demonstrar que ainda me importo com o nosso casamento. Eu não vou continuar a fazer isso. Eu tentei e não há mais nada. Tenho ouvido os insultos e o sarcasmo dela, mas ontem foi a conta. Fiz o jantar para ela, fiz tudo o que podia para demonstrar que me importo com ela, para mostrar que ela é importante para mim e ela cuspiu na minha cara. Ela não merece, pai. Eu não vou fazer mais nada. Como eu posso demonstrar amor por uma pessoa que dia após dia após dia vive me rejeitando? É uma boa pergunta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.